O que o Banco do Brasil apresenta para os gaúchos na safra 2016-2017? Bem, é com grande satisfação que o Banco do Brasil hoje, nos primeiros dias do mês de julho de 2016, lançou o plano safra 2016-2017 para o Rio Grande do Sul. São cerca de 12,2 bilhões destinados à produção desde o pequeno produtor ao médio e ao grande produtor para financiamentos dos custeios, investimentos e comercialização da safra. O que o senhor destacaria nesse plano? Olha, bastante novidades. Na agricultura familiar, os financiamentos para todos aqueles alimentos que fazem parte da cesta básica de alimentos, a taxa de juros dos custeios passaram de 5,5 para 2,5. Também estaremos financiando investimentos destinados à correção de solo, armazenagem, irrigação e agricultura orgânica. O Banco do Brasil, através das linhas destinadas ao pequeno produtor, vai estar então trazendo esses investimentos com uma taxa de juros bem acessível, 2,5% ao ano. Para o médio produtor, também elevou o teto de recursos para o financiamento dos seus custeios. As taxas de juros se mantiveram em um patamar bem aceitável. E para o grande produtor, também, as grandes novidades, se está entre os limites de financiamento do custeio para esses produtores, onde o teto, que era de 1,2 milhões por CPF, passou a ser agora, então, de 1,8, aumentando ainda mais a possibilidade dele pegar recursos controlados. Em relação à safra passada, o senhor apresentou um balanço. Como foi a safra passada? Na nossa avaliação, foi uma safra muito boa, onde nós conseguimos ter recursos para custeio antecipado novamente. No ano de 2015, a gente não pôde financiar o custeio antecipado. E, esse ano, a gente emprestou, só aqui no Rio Grande do Sul, mais de 1,5 bilhões para o custeio da safra de milho, soja e arroz. Também, o Banco do Brasil disponibilizou bastante recursos para comercialização, o qual é extremamente importante, principalmente no período de colheita, onde os preços estão um pouco mais pressionados. A possibilidade de fazer os EGFs, os FPMs, para comercialização, permite que o produtor ganhe tempo para vender o seu produto. E nos investimentos, também, com taxas de juros adequadas, prazos adequados, tivemos também um belo desempenho. Qual o recado que o senhor deixa para os produtores, que agora começam a planejar os seus trabalhos, para buscar esses recursos do banco? Olha, todas as nossas agências no estado do Rio Grande do Sul vão estar preparadas, com sistemas, com as linhas. Procure o Banco do Brasil. Aliás, o Banco do Brasil vai procurar também os produtores, e nós faremos um grande ano de 2016 e 2017. Nós queremos fazer a maior safra do Rio Grande do Sul, nesse ano de 2016 e 2017. Por isso, nossas agências estão mobilizadas. E o recado ao produtor, continue confiando no Banco do Brasil, buscando recursos no Banco do Brasil, porque essa parceria dura há mais de 100 anos aqui no Rio Grande do Sul. Hoje nós tivemos o prazer de anunciar para todo o Brasil o Plano Safra 2016 e 2017. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma expectativa também muito positiva, de novamente atender aos anseios da comunidade do agronegócio do Rio Grande do Sul. E neste ano que o Banco do Brasil comemora 100 anos no Rio Grande do Sul, o que representa esse anúncio dos Mardias em Brasília? Representa um compromisso cada vez maior para com o segmento tão importante que é o agronegócio. E nós, que estamos há 100 anos no Rio Grande do Sul, temos evidentemente uma oportunidade ainda melhor de reforçar essa que é uma das competências históricas do Banco do Brasil, de apoiar o agronegócio brasileiro. Qual o recado que o senhor deixa para os produtores rurais gaúchos sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Banco e agora com a safra 2016 e 2017 que vem chegando aí? A principal mensagem é de agradecimento. Ninguém faz 100 anos à toa. Ninguém sobrevive 100 anos sem a confiança dos seus clientes. Então, a minha palavra de agradecimento e continue contando com o Banco do Brasil. Ninguém faz 100 anos sem a confiança dos seus clientes. Ninguém faz 100 anos sem a confiança dos seus clientes.